O Vasco ainda está em busca de reforços no mercado para qualificar o elenco de Marcelo Cabo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de fechar com Zeca, Morato, Léo Jabar, Marquinhos Gabriel, o Cruz Maltino segue em busca de mais um atacante, um centroavante e um zagueiro. Nos últimos dias, o gigante da colina sondou as situações de Abel Hernandes, do Internacional e do Gonzalo Carneiro, do São Paulo, mas é um defensor que está mais perto de chegar ao clube carioca. Isso porque de acordo com o portal Equagol, o Vasco estaria próximo de anunciar o zagueiro Arturo Mina, de 30 anos. O defensor está livre no mercado e deve chegar ao Rio de Janeiro nesta semana para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Cruz Maltino. Mina, que foi um dos melhores jogadores da Libertadores da América de 2016 pelo independiente Devali, do Equador e já teve passagens pela seleção equatoriana, pelo River Plate, da Argentina e por último jogou no Erzurum Sport, da Turquia. Nas redes sociais, os torcedores vascaínos se dividiram quanto à contratação do zagueiro Mina. Enquanto membros elogiaram o fato do defensor ter uma boa altura, que ajudaria o time a parar de sofrer gols em bola parada, e que poderia ser importante para o esquema do técnico Marcelo Cabo. Outra parte da torcida acredita que há jogadores no Brasil melhores que o equatoriano. O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, 14, diante do Flamengo, em jogo válido pela nona rodada do campeonato carioca. Neste momento, o Cruz mantinha o sexto colocado com 10 pontos ganho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.